E aí galera do Cafofo Games, sejam bem-vindos ao canal. Bom pessoal, a dica hoje é bem simples, tá? Qual seria a dica? Por exemplo, você tem um tablet. E esse tablet, ele não tem um chip 3G, ele não tem como você acessar a internet dele, a não ser Wi-Fi. Bom, essa dica já é bem antiga e tal, o sistema já foi feito para isso, mas não custa estar lembrando você aqui. Por exemplo, eu tenho um celular, um S2, tenho um tablet aqui, mas eu fiz essa opção de comprar sem ele ser 3G, porque eu economizei um pouco e minha internet está aqui no celular. Então não tem por que eu ter um tablet 3G, que eu não tenho dois chips. O mesmo chip que eu uso aqui da minha internet Nextel, não vou ficar tirando para pôr aqui, ele vai desprogramar toda a configuração do Prip e tal. Bom, é bem simples, tá? Você vem aqui, pode ver que ele não tem o acesso à internet e tal, aqui, a não ser via wireless. Então o que você vai fazer? Por exemplo, os celulares mais novos, com o Android mais novo, você já tem o aplicativo aqui, tá? A minha internet já está funcionando aqui no celular normal, tranquilo. Então, aí, tem os aplicativos dos celulares mais novos, dos Android mais novos, que ele já tem uma opção aqui de você clicar aqui e rotear. Bom, mas você vem aqui no configurações, configurações, tá? Você vem aqui em mais. Aí, aqui, ó, tá vendo? Roteador e fim, compartilhe conexão de dados, depósito via USB, dispositivo via USB, tá? Então, o que você faz? Você vem aqui e clica aqui. Você vai ligar essa opção. Você ligou. Ligou a opção. Lembrando que a maioria dos celulares hoje que tem Android, que tem 3G, 4G, já faz isso. Mas essa dica mesmo é para aquele que não tem um conhecimento, tá? Voltando aqui, ó, eu já ativei aqui. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Segura aqui. Ele vai dar acesso aqui, tá? Aqui, você vai colocar a senha. Quer ver? O nome do dispositivo. Quer ver? Dispositivo. Ó, permiti todos os dispositivos, tá? Tá vendo, ó? Já tá aqui, ó. Ó, aí você vem aqui na configurar. Eu vou colocar aqui, ó. K, fofo, games. Tá? A senha. K, fofo, games. A senha. Eu vou colocar aqui a senha, ó. Então, assim aqui. Eu vou colocar 10, 10, 10, 10. Salvar. Configurar. Ativando o ponto de acesso, tá vendo? Ele já ativou aqui, ó. Salvar. Tá? Pode sair. Tá vendo? Tá vendo, ó. Ele já tá ativo aqui em cima, tá? Ele tá... Ele tá já ativo roteado. Assim que o meu sinal 3G, porque o sinalzinho aqui é ruim, subir ele sobe a internet, tá? Agora vamos pra parte de configurar o seu tablet. O celular já tá claro? Ficou bem claro aí? Bom, então vamos lá. Você vai ligar o seu tablet. Pessoal, peço desculpa pela câmera, que é bem ruimzinha mesmo, tá? Mas a gente tá fazendo o que dá aí, tá? Aí vamos aqui no Wi-Fi. Não sei se você pegou. Ativar o Wi-Fi. Ó, ele já apareceu aqui com a Fofo Games. Aí você coloca aqui, ó. Porque já tinha uma senha. Vou colocar aqui, ó. A senha é 10, 10, 10, 10. Conectar. Bom, ele já conectou. Deixa eu ver se... Tá vendo? Tá? Então, aí você pode usar a sua internet tranquilo, tá? Ó, ele já tá conectado aqui. Então, essa dica foi pra você. Quer ver? Ó, vamos aqui. Vamos ao... Vamos aqui. Página da Samsung. Concluir. Então. W. Ponto. 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 Eu não sei por que eu digito www. O www no Brasil já não precisa mais, tá? Pode fazer o teste aí. Qualquer site. O www já não... Já não se utiliza mais no Brasil, tá? Já no mundo da internet já não é utilizado mais, tá? Ok. Ir ao site. Tá? Bom, tá aí. Espero que você tenha gostado dessa dica aí. Pô, se te ajudou aí... É... Dá um positivo aí, dá um joinha aí. Essa dica, é... Você entendeu? O objetivo dela, por exemplo... Eu comprei esse tablet. Paguei em torno de 900 reais. É um tablet 9,5 polegada. É um Samsung Galaxy Tab E. É... Eu comprei esse dispositivo... Esse tablet. Se eu fosse comprar ele com... É... 3G... É... Eu teria que ficar tirando o chip do meu celular. Pra ficar pondo nele e tal. Então eu já... Ia pagar um pouco mais caro. Então eu já fui na opção de pagar um pouco mais barato. Na... No tablet. Por ele não ser 3G. E rotear pelo meu celular. Que seria rotear pelo meu S2. Ou qualquer celular, entendeu? Então... Essa dica é mais pra economia. E pra você saber como funciona, tá? Pessoal... Um grande abraço. Essa foi mais uma do Cafufo Games. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se ajudou. Se você gostou desse vídeo. E tá te ajudando. Então dá um positivo aí. Comente. Compartilha no Face aí, tá? Não esquece da página do Cafufo Games no Face, tá? Os parceiros do canal. Um grande abraço. Valeu! Tchau. Tchau.